Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h38 da manhã, dia 11 de 3 de 2024, o vídeo de organização aqui embaixo na descrição, como sempre ajuda a entender como funciona o canal, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, dá um volume ok para uma sexta, acontecimentos, a gente tem bastante foco na Petrobras, enviando um time para a Venezuela a pedido do Maduro, que é novamente a continuidade de indicativos da gerência política, o CEO da empresa hoje tem reunião com o Lula para discutir dividendos após fontes do governo falarem que o Lula mesmo definiu a questão de não ter dividendos extraordinários, ele queria menos dividendos, mais investimento, tudo casado com o que a gente falou na análise do terceiro trimestre, a Bolsa volta a fechar no dia de hoje, daqui para frente, às 5h da tarde, a gente volta no horário normal, e aí deve ter ali a continuidade do que sempre tem, que é o aftermarket das 5h30 a 6h, com bem menos volume, uma castidade de regra diferente, mas basicamente aí o mercado efetivamente fecha, volta a fechar às 5h da tarde. Vale definindo que o CEO continua até o final do ano, então não teremos alteração tão cedo, dado que eles não estavam conseguindo chegar a um consenso ali, tinha uma parte ali vinculada ao governo, uma parte vinculada ao mercado, e você não tinha consenso ali para definição do novo CEO. A gente lembra do embrólio todo de tentar emplacar o Mantegg e por aí vai, e o desemprego dos Estados Unidos subindo para 3,9%, nada que chame muita atenção, mas alinhado ali com dados mistos vindo da economia americana, que justamente coloca num direcionamento para o soft lending. Ativos que eu estou observando mais de perto, o Grupo Caso Bahia, Minerva, Azul, InfraCommerce, Zemp, Moble, Ambipar, Cogna e Edux, isso com base no fechamento de sexta-feira. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde de noite, na verdade, na live de segunda das 8h às 10h. Valeu, galera, beijão! E aí